Olá você, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar sobre como falar. É complicado falar com os familiares em casa, nem sempre isso é fácil e às vezes quando começamos a conversar, sai na discussão. Portanto, é melhor ficar todo mundo na sua e ninguém fala com ninguém, tu não fica calado. Vamos inverter isso, os diálogos dentro de casa passam a ser apenas monólogos de cobrança. Isso se refere apenas aos adolescentes, mas às vezes até mesmo entre casais também, que é cobrança um com o outro. Já fez isso, já limpou aqui, já tirou isso aqui e aí esse tipo de relacionamento que começa a surgir dentro de casa. Portanto, fique bem atento e vamos mudar isso aí e vamos aprender como falar melhor dentro de casa. Como falar para diminuir esses atritos. O que acontece geralmente é no período da adolescência, os adolescentes começam a ficar um pouco estranhos. Então, todo mundo já passou por isso e os pais muitas vezes não tem paciência, não sabem falar ou então quando fala é com apenas cobrança. Fique bem atento e vamos mudar isso aí para criar um clima super, hiper legal. E claro que você não quer isso para a sua casa, você não quer esse clima pesado. Portanto, procura ter, desenvolver na sua casa momentos em que a família vai ficar juntos. E importantíssima para você que quer falar bem com seus filhos, quer desenvolver essa habilidade, o que você construtiu é ouvir. Não é à toa que Deus nos deu dois ouvidos e apenas uma boca. É para nós dedicarmos mais tempo ao ouvir. Ouvir as pessoas é muito importante, faz muito bem, a gente aprende muito, muito, muito. E é isso que o adolescente principalmente precisa. O que acontece é que o adolescente não sente-se confortável de conversar às vezes com os pais, porque os pais não querem ouvir, porque os pais já são adultos, já têm resposta para tudo. E se o adolescente vai falar que ele está se achando feio, que falaram que ele era feio na escola, os pais vão ignorar esse sentimento e vai atropelar e dizer que ia ser besteira dele ou frescura dele. Ignora, mas para o adolescente isso é grande demais para ele e é importante os pais aprenderem a ouvir. Os pais precisam descer um pouco do seu pedestal e ouvir. Isso se aplica também para os amigos. Às vezes você tem amigos e você só quer falar a sua opinião, é importante você ouvir. Um outro aspecto é respeitar aquela pessoa com quem você está falando. Respeitar significa você ser breve no que você vai falar. Respeitar significa que você não vai falar o que você está com aquela pessoa para outras pessoas espalhar. Nesse canal você também pode falar que eu quero ouvir você, portanto coloque a sua opinião aqui embaixo, que eu quero ouvir, não quero apenas falar, mas quero ouvir o meu público que tem me seguido e tem me falado, tá bom? Respeitar significa que você está com a sua opinião aqui embaixo,